Deixa eu ver primeiro se tem carcaça, deixa eu distrair Vai, 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 vai Cuidado pra não matar dois Ui Ui, to com três gotinhas Três gotinhas, três gotinhas Não, não, não Não, não, não Legenda Adriana Zanotto Uma hora depois... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa abacatinho virou um abacate Nossa, ainda falta muito pra amanhecer o dia Dois mil anos depois... Gente, já estamos aqui, Laine e Anne já deu growth, já é um giga sub-adulto, está amanhecendo aqui no prelinde realismo, e continuamos com nossa vida de gigonas rastejantes. Tenham presenças VIPs aqui na call de Ragnarok e Laine, deem um salve. E vamos aqui viver nossas vidas e ver em que perigos vamos nos encontrar hoje. Só toma cuidado com os strikes, viu, Laine, que se ele ver a sua cor, eles vão vir sedentos em cima de você. Parece um abacatinho saboroso. Ela só vira assim, olha pra ela, nunca desafia a Amanda. Nunca desafie a Amanda. Nunca desafie a Amanda. Uma hora depois, entendeu? É só isso, tipo, você vai passar, mas não pode passar correndo reto. Alguma coisa correu pra cá, ó. É o Uta. Uta? Estou escutando ele mordendo. Vou colocar, fica desse lado da saída aí pra eu ver aqui. Opa. Não, aqui dentro do buraco aqui da... Olha o Uta. Não é só a carga, irmão. Não é só a frente. Não, mas vamos deixar. Ah, eu não quero caçar outra, não. Olha, se a gente achar o Carno que gritou aí, eu quero pegar... Ai! Os gigas estão ali na frente, os gigas, já vi. Já vi, estão ali na frente. Estão ali na frente. E aí? Eles viram você? Não. Lene, se a gente for, você morre. Já calma, senhora. Eu só apoio, eu fico escondido. Estão ali na frente, Ragnarok. Vamos passar por aqui. Eu sou o suporte, entendeu? Eu sou o médico. Vou ir por aqui. Eles estão nessa reta? Eles estão aqui, nessas moitas, eu acho. E sem cordial, eu vou entrando aqui. Deixa eu ver a força da minha mordida. 590, quase 600 do dado. Eu acho que eles passaram para o central. Eu acho que eles escutaram o Camaro e estão aí, não. O Camaro está ali. Olha lá, olha lá. Eles estão ali, estão ali. Estão ali, bem nas pedras. Estão ali, bem nas pedras. Vocês querem pegar as gigonas? Vamos. E se a gente morre aí? A giga é melhor do que caçar um Camaro. Camaro é mais perigoso. A gente pode morrer como pode matar. Fica perto de mim, Ragnarok. Está bem naqueles 10 outros. Ninguém está indo no campo aberto para pegar de surpresa. Olha, está ali na frente, irmão. Estou vendo ali, na pedra. Está deitado em pé? Não, está em pé. Na minha reta. Está dobrando a pedra na direção do Camaro. Está vindo para cá. Vou dar o bote. Vai, eu vou atrás. Eu dou suporte. Ele correu para... Vou indo atrás. E o outro? Cuidado, na floresta é tenso, Ragnarok. Ele correu. Ele está por aqui, calma. Passei atrás. Fica perto da gente. Vamos andando, que senão ele vai perder estamina. Passou por aqui. Está ali na frente, estou vendo. Está vendo? Estou. Ele está solo. Eu achei que tinha visto o bote. Você está na reta dele. Eu vou indo por aqui pela floresta para ter ele tentar dobrar. Eu vou. Ok. Eu perdi a trilha desse. Vai, Ragnarok. Eu perdi a trilha desse pegado. Ai, meu. Para mim. Está aqui, pode me inscrever. Estou vendo. Já vi. Já vi. Eu já vi. Ele está só correndo. Cedo. Estou vendo. Achei. Aonde? Aqui. Mordeu? Ah, não é giga não. Não é giga não. Esse é para mim. É o Walo. Ah, não. Não acredito. Eu vi o rabo. Achei que era o giga. Esse é para mim, por favor. Não, é o Cerato. O que é isso aqui? Cadê o Walo? Aquele graneteiro. Não acredito. A gigona escapou. Por hoje. Duas horas depois. Deixa eu ver o que é. Está até louco treta aqui. Track sub, é o track sub. Não, não. Deixa o track sub. Deixa o track sub. Está até louco treta de Uber. Mas tem um track adulto ali. É adulto. Oi? Tem um track adulto ali na nossa casa. Vamos ver o que é que está rolando ali no central. Já vi o track já. Vou passar a dar uma mordida no track. Deixa eu distrair. Ei, não é um só não. São dois. É uma família. São dois adultos e um filhote. Deixa eu distrair. Deixa eu ver primeiro se tem carcaça. Deixa eu distrair. Vai, 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 vai. Cuidado para não matar dois. Ui. Ui. Ui, estou com três gotinhas. Três gotinhas. Três gotinhas. Não, não, não. Você está atacando mais de um. É o branco. É o branco. Só que aí, tipo assim, vamos focar no branco. Ok. Elaine, cuidado. Vou deixar a Sandra agora. Vamos focar o branco. O de trás lá, né? É. É o da cabeça branca. Eu estou na tela 1 com três gotas. Pode deitar, Guilherme. Pode deitar, Guilherme. Deixa que eu e o Lennon deixe eles deitar. Se eles defender, pode atacar, gente. Nós estamos defendendo. Mas vamos focar no branco. Vamos focar no branco. Não, Lennon. Não vai, não. Não, soube minha raza. Você não está. Coloca o traque branco. Vocês deram o calor de vergonha branca. Eu dei muito. A palavra é ele. Deixa ele gastar estamina. Cuidado, Lennon. Tá, você? Ah, o outro eu mordi porque ele me atacou. Então, mas aí tá de bom. Mas vamos focar o branco. Porque o branco é mais saboroso. Ok. Hora que você recuperar seu sangramento, Guilherme, você vem que eu vou aí. Eu estou com três gotas. Deixa eu ficar com uma. Essa é preta de marrom, na verdade. Ele já está sem estamina, coragem. Sim. Ele correu. O branco deve estar aqui, né? Só que parece que o cinza está sangrando mais. Bom, você mordeu o cinza e eu mordei o cinza. Guilherme, levanta que ele está vindo. Eu levantei. E ele só correndo aqui, piorando sangramentinho dele. Deita longe, Guilherme. Deita longe, Guilherme. Vai lá debaixo da saia brasileira. Olha lá, deitou, deitou. Olha lá, deitou, deitou. 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 Ele levantou. Não esquece o branco. Eu estou no estágio 2. Eu estou no estágio 1. Entenda querida, quanto há todas os caminas que você tem. Eu estou deixando esse aqui em pé. Agora eles estão separados. ele está correndo atrás de mim ele quer me pegar O filhotinho lá acabou de virar sub, ó. Vai ajudar a mim, hein? Cuidado com as árvores, Leme. Cidado com as árvores, Leme. Deu outro pisão. Entendeu? Pisão até acertou. Deu. Não. Eu tô com medo de dar uma mordida dentro do dedo branco. Porque assim, tipo, eu sei hipótico. Vamos focar no branco, gente. Se o cinza defender ele que nem tá fazendo, a gente morde ele também, entendeu? Mas tomem cuidado pra eles também não dizer que, ah, queriam atacar os dois sem motivo, entendeu? Só beber água. Como que tá seu sangramento? Deitou. Eu tô na tela 3. Deitou de novo. Deitou. 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 Morde ele, Ragnarok. Morde, morde esse sub aí. Ele não é só adulto não. Há duas mordidas mata ele. Ele tá achando que é muita coisa. Ele me deu uma chifrada, esse safado. Vai, atira, soube, atira. Eu vou ter que deitar, Lenny. Você consegue aí? Deitou. Deitou. Lá vem eles. Deitou. Lá vem eles. Deitou. 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 só que cuidado que o adulto que vai te pegar entendeu o adulto então o branco o branco tomou outra mordida eu tô quase me recuperando essa bota aqui que eu tô na tela 3 eu tô com medo de levantar cuidado lennie peraí deixa eu ver quantos sangramentos, nossa nobre que é isso deitou os 3 ali, vai pra cima lennie faz eles levantarem olha o sub atrás de tu, dá uma mordida nesse sub aí também vai agora nós vamos comer pra pegar os outros deixa que acaba com isso daqui rápido sim agnarok já tem uma cascaça do grande ou do sub? do sub, o lennie só deu uma dentada nele o sub ficou viajando me atacar, eu vou atacar vai ter denúncia, vocês vão ver, eles vão denunciar a gente por costas mas vão denunciar que a gente atacou vários vai dizer ó, porque a gente atacou o branco, o cinza e o sub e o sub a gente atacou 4 mas aí tem aquele, o kpz já sabe tipo, se eles defenderem, a gente pode atacar quem tá defendendo e eu tive medo e fiz isso e o vídeo de hoje vai ficando por aqui se gostou, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal podem ter certeza que vai ter continuação essa caçada ao bando de trikes com muito babado e confusão muito obrigado ao Lennie e ao Ragnarok que me ajudaram com essa gravação beijocas de luminosidade e bye bye